José Cândido Ferreira da Silva Nascido e criado em valor Mais conhecido pelo José, o mecânico Homem dos doces, homem dos rimos Não há criança que treine sem o amigo do Zé O bombeiro, do que comecei a crescer, foi para o bombeiro Andei lá há 20 anos, bombeiro voluntário, em Balongo Depois do bombeiro, fui convidado para fazer parte desta casa do cobrador, do hóquio Do cobrador do hóquio, a seguir, há uma existência do mecânico que estava nesta casa Que foi trabalhado durante a noite E pedir-me se eu queria fazer parte do mecânico Chegar água, os atletas, o que fosse necessário Depois surge outra oportunidade que a direção me pede Para fazer parte desta casa, para lavar roupas Pôr roupas nos baldeários E fazer parte do Grupo Senas e para fora para os jogos O meu primeiro dia Tenho um bocado da história do que tinha-se passado com o outro mecânico O meu primeiro dia foi um jogo com o Benfica, no estado da luz Em que se tinha passado alguns problemas na primeira mão aqui em casa E esse mecânico não pôde se deslocar ao estado da luz Alguém se calhar, não sei, estavam à espera dele Que até no ato da... Deu quase um ato de brincadeira Quando chegámos lá, as pessoas em vez de chamar por meu nome Chamavam por nome do outro mecânico O primeiro ano quando eu estou ao serviço do ADB É quando eu sou cobrador e o Balongo é campeão nacional A seguir, uma que também me marcou Foi quando eu fiz parte já no banco da supertaça que ganhamos ao Benfica E eu faço parte já de mecânico neste grupo É outra que me marcou na vida Isto é outra família que a gente ganha Portanto, aqui há uma coisa que tem de melhor nesta casa A gente chega aqui triste Há sempre algum dos atletas que se preocupa a perguntar o que é que se passa Se estamos doentes O que é que se passou na nossa vida privada Não há palavras a descrever Há sempre um elemento qualquer que se preocupa sempre com a gente Desde diretor, treinador, preparador físico Alguém está sempre do lado a perguntar o que é que se passou Quando o Balongo de Sagra era campeão Eu, para ser sincero, não vi o jogo Não consegui porque eu estava de uma maneira nervosa Eu só pensava que ia morrer Estava lá fora A entrada da porta Poucos golos e os vi Não vale a pena mentir É que vi que não vi Vi depois a filmagem Que gravaram no Porto Canal Fora disso eu não consegui ver o jogo Começa-se a professuar às crianças quase como se fossem os nossos filhos Já por isso é que a gente está às vezes lá De onde tem sempre uns roboçados Já sempre uns miminhos para dar aos meninos Não tem nada assim É uma família Duas crianças que todas as vezes que eles entrarem para vir treinar Eles tinham que primeiro ir lá dentro de Ficão Roboçado A mãe podia chamá-los para ir aqui para que já vinha em cima da hora Mas eles diziam Eu tenho que ir ao Zé porque eu vou Ficão Roboçado É um orgulho muito grande que a gente sente As crianças irem ter conosco pedir um roboçado Seja o que for uma bolacha Com um bocado de marmelada Eu sinto como se estivesse em casa com os meus filhos Nós temos muitas Quando a gente ganha Se calhar quem está na parte lá da bancada Não sonha o orgulho que a gente sente dentro deste baldeário Ou num baldeário do adversário É um orgulho É quase como quando também temos derrotas Também as sentimos como os atletas Eu posso dizer que Tenho ocasiões que eu venho para dentro Os atletas quando chego Já não é a primeira vez Que me cansaram a chorar Eu vivo isto Isto as pessoas às vezes não Não fazem ideia O que é estar no meio deste grupo Desde a direção Treinador Preparador Acho que É uma família muito grande que a gente ganha Sonhos eu não posso os transmitir Porque não sou eu que vou lá para dentro jogar Se fosse eu jogar Eu sabia qual era o meu sonho Que era voltar a ser campeão Não vou dizer que não Mas mesmo assim Eu posso lhe dizer que Admiro-me muito esta direção Mas admiro-me mesmo esta direção Porque é assim É para se ter muita coragem Porque temos aqui diretores Que não têm aqui filhos Não têm netos Não têm aqui ninguém E estar à frente de uma casa desta Se calhar muita gente nem dá valor o que é E eu hoje posso dizer Porque acompanho mais de perto Mais uma vez eu digo Quem está do lado de lá Não faz ideia o que é estar do lado de cá Não faz Que eu também era igual Era sócio Do lado de lá Hoje aqui sou sócio E sou mecânico E vejo isto De outra maneira diferente Mas que eles lutam Porque se tudo Eu tivesse outra vez um sonho Sermos campeões Não vou duvidar Dessa palavra deles Agora é assim É muito complicado Porque se formos olhar Os outros acima de nós Temos aí Benfica Porto Porto Oliveirense Barcelos Com outro saldo Muito maior que o nosso E se calhar Há quatro anos Também ninguém dizia Que nós íamos ser campeões Agora é assim Tudo depende Se nos deixar jogar hockey Os meninos Que temos aqui São grandes homens São atletas Jogadores como os outros Do lado de lá Tudo pode ser Tudo pode acontecer Sermos campeões novamente E a gente ao receber essa oferta Eu posso falar Por mim Dá para chorar Choca mesmo Porque Aquela oferta é dada com amor E reconhecer aquilo que a gente foi para eles Às vezes digo Nunca mais acaba Estou cansado E chega o mês de julho Já estou a pedir para começar a nova época Já não consigo Sem isto Já não consigo viver Sim Eu cada jogo que eu preparo As coisas Eu preparo com o maior brilho Baidade E gosto que tenho Para aquilo que faço Gosto de vir cedo Gosto de começar Como vocês têm A coisa de ver Aqui nos bancos Começar a pôr O equipamento Para o aquecimento O equipamento Para o jogo Depois tratar de sumo Pou bolachas Com marmelada Para quando os meninos Virem ao intervalo E poder comer uma bolachinha Com marmelada Pôr as águas É uma beidade Aquele cantinho Eu costumo dizer Que é o meu gabinete Onde eu guardo as roupas Onde eu guardo o material A nível de sénios E sub-20 Onde eu também faço parte Desse escalão De sub-20 E onde perco o meu tempo A tratar das roupas A tratar dos patins Engraixar A mudar rodas O que é preciso Os atletas Gostava-lhes dizer Para eles dar novamente Um gosto aos sócios Que os sócios Acho que também merecem Desse gosto Da parte deles Era ser campeões Novamente E aos sócios Gostava-lhes também De dizer Para não virarem As costas Aos atletas Que eles também sentem O apoio Do sócio Aos atletas